Quero descansar em Tua palavra, quero aprender a confiar em Ti, pois sei que quando eu descanso Tu olhas pra mim e me ajuda a receber do Teu amor. Quero me entregar e ver que és fiel, quero me render em Teu altar, pois quando me render sei que vais me sustentar e o melhor caminho então vai se abrir, Sim, eu sei que farás muito mais do que o olho não viu. Sim, eu sei que és fiel e jamais Tua palavra me abandonará. Sim, eu sei que farás muito mais do que o olho não viu. Sim, eu sei que és fiel e jamais Tua palavra me abandonará. Pois quando eu me render, eu sei que vais me sustentar. E o melhor caminho então vai se abrir, sim, eu sei que és fiel e jamais Tua palavra me abandonará. Sim, eu sei que farás muito mais do que o olho não viu. Sim, eu sei que és fiel e jamais Tua palavra me abandonará. Sim, eu sei que é fiel e jamais.